O que é o senhor, o senhor? que é um dos seus grandes méritos por virtudes, e peço bem, nessa altura, a senhora prefeita para romper o protocolo e fazer uma saudação às demais autoridades, sem mencionar o nome, para economizarmos de tempo em razão do currículo que a minha idade me tornou tão bom. Companheiros, eu vinha ao encontro de hoje pensando no que falar a uma batéia tão celeta, e num momento tão importante para o Rota de Clube de Itaquera, e especialmente para o nosso grande amigo e companheiro Roberto. E fiquei surpreso ao chegar aqui e saber o que significa Roberto, como todos vocês ouviram falar a poucos instantes. E eu me permito, a essa altura, buscar socorro de um autor de um livro famoso chamado Leites Áticas, que se chama Aulo Géreis, que viveu por volta do ano 300 d.C. E eu quero pedir a vocês todos, que estão aqui nesse encontro hoje, que parem um pouco, que façam uma introspecção, que olhem para vocês mesmos, e comigo, façam uma viagem durante algum tempo. Por alguns minutos eu quero que vocês façam uma viagem, por alguns milhares de quilômetros. Quero convidar vocês a ir comigo para uma cidade chamada Istambul, na Turquia. E aqui em Istambul, quero que vocês voltem um pouco mais do tempo. E aí nós vamos retrocedendo. E vamos ver lá quando o Império Romano cair, e lá nós vamos descobrir que a nossa querida Istambul era conhecida como Constantinopla, e até então conhecida como Bizâncio do Império Bizantino. Ali é que nós vamos voltar alguns anos para chegar ao Senado Romano em Bizâncio. E ali nós vamos encontrar alguém que me fez lembrar o Roberto Atanami, e que era chamado de Papilho Pretestá. Em alguns clubes, eu já cheguei a dizer. Papilho Pretestá. Quando se vai falar sobre o perfil de um rotariano, eu busco na história exatamente esta personagem, que foi narrada por Olo Gélez. E por que isso? Vou contar uma história a vocês a essa altura. Papilho, era o nome de um rapaz com seus 15, 16, 17 anos, que era filho de um senador romano, e me costumava a participar das reuniões do Senado. O pai, muito orgulhoso, levava o seu filho a esses encontros para mostrar o seu desempenho e para que o filho fosse, desde logo, versado nas atividades políticas. Numa determinada data, houve uma reunião de alta questão do Estado, e o Senado se reuniu sigilosamente, e o Papilho participou dessa reunião. Quando voltou para casa, ele foi abordado pela mãe, que queria saber qual era o assunto daquela reunião, e o desligado. foi quando ele, com receio daquele poder materno, da pressão que a mãe exercia, das lágrimas que a mãe soltava, curiosa de saber o que se tratava naquela reunião, e o Papilho, então, mentiu, inocentemente. Olha, mãe, lá o que se discutiu foi o seguinte, vamos mudar o casamento, e nós queremos saber, estávamos em dúvida, se nós íamos permitir que um homem se casasse com duas mulheres, ou se uma mulher podia se casar com dois homens. Mas, por favor, mãe, não fale isso para ninguém. E todos foram dormir. No dia seguinte, levantou o senador, e o jovem Papilho, foram novamente para o Senado, quando chegaram ao Senado, havia uma passeada. metade da cidade de Bizanço estava em frente ao Senado, as mulheres naquela algazarra, naquela disputa por espaço, os senadores entraram correndo lá no Senado, e o que aconteceu? Ninguém entendia o que estava se passando, estavam brigando a favor do casamento, contra o casamento, aí o jovem Papilho resolveu esclarecer. Senhor, a minha mãe me impressionou, eu não tinha saída. Como eu tinha que preservar as casões de Estado que fizeram com que a reunião fosse secreta, eu disse a ela que nós estávamos discutindo uma modificação do casamento, ou seja, se o homem poderia ter duas mulheres, se a mulher poderia ter dois homens. E os senadores acharam que, a partir daquele momento, nenhum outro filho de senador poderia participar das reuniões do Senado sem a pretesta, que era aquela vestimenta, aquela toga, branca usada pelos senadores. Exceto aquele. Papilho continuou frequentando, porque ele demonstrou com clareza, com magnitude, que conhecia as razões de ordem política, e as razões de Estado, que levaram aqueles senhores, já provérbicos, a respeitar o segredo. E ele passou a ser o único não senador a participar de todas as reuniões, inclusive das reuniões secretas. daí ser chamado de papilho o predestado. O papilho que recebeu a pretesta antes de que o mesmo concluir. E eu faço essa vinculação à figura do Roberto, porque, dentro da sua humildade, o Roberto jamais imaginou que ele já era subprefeito, que ele já era governador, assistente de lote, que ele já era instrutor distrital, porque o homem se faz pelo seu perfil e não pelo título que ostenta, assim como o papilho soube fazer naquela época e guardar aquele segredo. Esse perfil, excelentíssimo perfil, é um perfil que nós gostamos de atribuir a todos os votarianos. Porque ser votariano, embora possa parecer no primeiro momento uma banalidade, uma frugalidade, porque nós somos efetivamente incompreendidos em razão dos encontros que nós realizamos aqui durante o jantar, durante o almoço, durante o café da manhã. E isso é uma incompreensão em termos absolutos, porque nós nos reunimos para trabalhar. E não é nenhuma novidade na história da humanidade a reunião de pessoas em torno de uma mesa de jantar para decidir os destinos de uma comunidade ou de uma determinada pessoa, ou às vezes da própria pessoa que tomava aquele povo. E o exemplo mais evidente, mais significante de tudo isso é exatamente o jantar que marcou a despedida de nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu ao retorno da meia da sua mesa que nós até hoje chamamos de Santa Ceia. Nenhum votariano pretende que a sua ceia seja santa, mas todos nós pretendemos que a nossa ceia seja um caminho para a solução de problemas de diversas pessoas que convivem conosco na nossa comunidade. O primeiro passo que se faz é saber por que é votariano, o que o Rotary faz, por que é que nós estamos aqui e o que é que nós buscamos. Na realidade, o objetivo de Rotary se concentra em um só, que é exatamente o ideal de servir. Exercer aquilo que nós fazemos gratuitamente em benefício da comunidade. Nós temos como princípio básico, fundamental, estimular e fomentar o ideal de servir, como base de todo empreendimento típico. Esse termo que é colocado no genérico relaciona todas as áreas do ideal de servir. Desde aquela que você pratica no seu próprio público até aquela que você pratica na rua, trabalhando, cuidando do seu semelhante. E não é fácil, senhor secretário, não é fácil porque isso implica numa aceitação de princípios com os quais nós não estamos habitualmente acostumados a nos socorrer. não basta ser sócio de voto. Nós queremos que cada um que esteja nas nossas escritas seja, acima de tudo, um motagrano que implica numa reforma íntima, numa modificação de postura, numa aceitação de uma série de compromissos que não implicam necessariamente em reforço que se peça ao mundo. Como ocasião, nós estávamos em uma conferência que foi realizada na época que o governador era o caso do Miro Moro e ele contou uma história que eu gosto de repetir. Certa feita, no Rio de Janeiro, descendo do seu apartamento se encontrava um médico que ia jogar tênis no domingo pela manhã. Ao sair na rua toca o seu telefone celular e ele atende a um outro rodariado e diz olha, uma mulher acabou de ser atropelada em frente à minha casa. E eu gostaria que você viesse socorrer porque ele estava morrendo. Foi quando esse médico disse, olha, você me desculpe, mas, puxa vida, eu estou aí de jogar na dentes. Hoje é domingo. Chama alguém lá do hospital, não sei o nome, bomba de ar, solta de ar, alguma coisa assim, chama alguém do hospital para socorrer essa pessoa. Olha, mas, puxa vida, você é do meu clube, você é votariano como eu? Faz um esforço, mas está morrendo, aí o médico acolhou a raquete para o carro, subiu no carro, foi lá, acudia a mulher, quando chegou de fato, a mulher estava quase morta. Apressadamente, fez a aula, estupou de emergência, colocou a mulher no banco de pré-educar e eu vi que havia uma menina ao lado da mulher. Colocou a mulher no assento do carro e foram para o hospital. Ele correndo angustiosamente, desesperadamente, e a menina olhando para ele, fixa. No primeiro semáforo, ele falou, o que foi, meu bem? O que você está olhando? 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 Por que você está olhando desse jeito? Ele falou, não, moço, não é nada, um pouquinho quietinho, não é nada. Ele andou mais um pouquinho lá na frente, ele para o carro com o semáforo, a menina novamente olhando para ele, fixa. Eu venho me encaixar, começando a ficar imitado, e eu digo, filha, por favor, para de me olhar. Por que você está me olhando desse jeito? A menina vira para ele e fala, moço, você é Deus, não é? Ou não, claro que não. Eu sou um médico, eu sou um roteirão, eu estou ajudando você. Não, você é Deus. Claro que não sou Deus. Não, você é Deus, sim. Porque quando eu estava lá no asfalto e a minha mamãe estava morrendo, ela me chamou e falou, filha, a mamãe está morrendo. Só Deus pode me salvar. E você está salvando a minha mãe. Então, você é Deus. Eu costumo dizer que todo ser humano decente, todo ser humano tígico, todo homem responsável com seus compromissos sociais, tem que aprender a ser um pouco Deus para alguma criança. Tem que aprender a ser um pouco Deus para aquele que naquele momento necessita de algum respaldo, de algum socorro, de alguma ajuda. E um rotariano recebe esse treinamento. Não é exagero dizer que o que nós queremos de cada rotariano é que cada homem que esteja no Rotary, cada mulher que esteja no Rotary, seja Deus uma vez na vida para uma criança que esteja necessitada. Esse é o perfil Roberto, esse é o perfil do presidente Armando, senhora prefeita, do rotariano, esse é o perfil do homem de Rotary, da mulher de Rotary e todos nós desejamos que tivesse. E Roberto, você o tem. Muito obrigado. 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 Obrigado.